Oi, tudo bem? Este vídeo aqui é muito importante. Neste exato momento nós estamos vivendo dentro de um prazo que vai até o dia 10 de janeiro para que entidades privadas sem fins lucrativos possam buscar recursos que estão na conta dos fundos municipais e estaduais de saúde há muitos anos. São bilhões de reais. É muito importante isso. É muito importante que essa mensagem chegue a essas entidades. E eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que trabalha ou que é dirigente de uma dessas entidades. Escuta só o nome delas. Obras sociais, sociedades beneficentes, associações, quaisquer tipo de associações como psiquiátrica, pestalose, de pais e amigos, deficientes, institutos, fundações, sociedades, irmandades, núcleos, complexos como um complexo multidisciplinar, sociedades como a sociedade educacional, associações de pais e amigos de pessoas especiais, sanatórios, hospitais, fundação hospitalares, santa casas de saúde, sociedades espírita, caritas de ocesana, casa de repouso, centros, grupos de apoio e por aí vai. São muitas as entidades. Essas entidades privadas sem fins lucrativos têm recursos que elas devem buscar até o dia 10 de janeiro. Elas estão listadas como prioridades e os recursos estão disponíveis e serão creditados até o dia 30 de janeiro, para essas entidades. Após o dia 10 de janeiro elas não serão mais prioridade, mas ainda assim podem buscar diversos recursos.